Hallo liebe Leute! Na aula de hoje nós vamos aprender como dizer eu gosto de alguma coisa em alemão. Los geht's! O verbo gostar é o verbo mögen do alemão. Esse é um verbo irregular que também faz parte dos verbos modais. Ele conjuga da seguinte forma. Ich mag, du magst, er, sie, es mag. Wir mögen, ihr, mögt, sie, sie mögen. Alguns exemplos de frases são. Ich mag computerspiele. Eu gosto de jogos de computador. Ich mag blumen. Eu gosto de flores. Ich mag bücher. Eu gosto de livros. Reparem que aqui a gente não precisa falar o de, igual no português, né? Gostar de alguma coisa. Porque esse de já está incluso junto com o verbo mögen. O mögen a gente traduz como gostar de. Ou seja, a gente vai falar sempre então o nosso sujeito, certo? Ich. O nosso verbo conjugado, por exemplo, mag. E aquilo que a gente gosta direto. Bücher. Ich mag bücher. Uma outra forma de vocês falarem que vocês gostam de alguma coisa, mas com mais intensidade, dizer eu amo alguma coisa. Para isso, a gente vai usar o verbo amar, o verbo lieben. E é bem simples. A gente só vai substituir naquela frase o mag pelo verbo lieben, que é um verbo regular conjugado. Ou seja, eu vou dizer que eu amo livros. Ich liebe bücher. Para dizer que você gosta de fazer alguma coisa, não é tão comum a gente usar o verbo mögen. Porque a gente vai precisar de dois verbos. O que os alemães utilizam no lugar de falar mögen, é falar a palavrinha gern. Gern. Pode ser traduzido como comprazer. Ou seja, isso não é um verbo. Ele é um, que a gente chama em gramática, de advérbio. Isso significa que a gente vai usar ele sempre junto com o verbo para complementar o sentido dele. Para falar essa palavrinha, você não vai pronunciar o R como no português. Porque a gente fala, eu, né, falo português. Tem gente que fala português. A gente não vai falar esse R. O que a gente vai falar é uma espécie de um A na garganta. Então, eu vou falar gern. Gern. Ok? Zum Beispiel. Por exemplo, digamos que eu quero dizer, eu gosto de dormir. Em alemão, eu vou utilizar o verbo e em seguida a palavrinha gern. Então, ich schlafe gern. Eu gosto de dormir. Eu falei anteriormente que eu gosto de livros. Certo? Ich mag bücher. Mas se eu quiser dizer que eu gosto de ler livros, eu vou dizer... Ich leze gern bücher. Reparem que nesse exemplo, o gern vai mais perto do verbo do que a palavra bücher. Mas, como eu gosto muito de ler livros, eu também posso dizer... Ich leze sehr gern bücher. Nessa frase, o sehr significa muito e ele é dito antes do gern. Porque ele está sendo utilizado para aumentar a intensidade desse com prazer. Como se eu fosse com muito prazer. O muito também vai antes do prazer no português, certo? Talvez vocês estejam pensando... Nossa, que esquisito esse negócio de gern. E realmente é bem diferente do que a gente fala no português. Mas uma coisa que é muito importante quando você estiver aprendendo qualquer língua, seja ela alemão, inglês, francês, seja lá qual for, é que quando a gente aprende uma nova língua, a gente não aprende só qual que é o significado de cada palavra. A gente aprende também, de certa forma, uma nova forma de pensar. Então, nesse sentido, não dá para a gente ficar tentando traduzir tudo literalmente. Porque não vai ser dessa forma que a gente vai falar as coisas na outra língua. Ou seja, se a gente pega essa frase, Ich leze gern bücher. Não dá para a gente traduzir literalmente para Eu leio com prazer livros. Porque em português isso vai soar muito estranho. E o oposto também, de eu pegar a frase Eu gosto de ler livros. E querer traduzir diretamente para Ich mag lesen bücher Também não vai fazer sentido em alemão. Primeiro, porque eles não usam muito mögen junto com outro verbo. E segundo, porque essa frase também está gramaticamente errada. Mas essa parte de gramática e ordem das coisas na frase vai ser tema de outro vídeo. Bom, essas são as formas mais simples de dizer que você gosta de alguma coisa. Gosta de alguma coisa, eu gosto de fazer alguma coisa. Existem ainda outras formas, certo? Uma delas é utilizando o verbo gefallen, que é o verbo agradar. Mas esse vai ser um tema para um outro vídeo, ok? E agora é a sua vez. Du bist dran. Was machst du gern? O que você gosta de fazer? Escreva nos comentários. E fica de olho aqui no canal, porque na terça-feira eu vou postar um vídeo com exercícios sobre esse tema. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para você não perder o vídeo de exercícios e nenhum dos outros que forem postados aqui no canal. E se você está começando a aprender alemão agora, confira também essa minha playlist chamada Alemão do Zero, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Das ist alles für heute. Danke, Leute. Tschüss. Und du, Larry, was machst du gern? Ich schlafe gern, natürlich, Bianca. Vou dizer ainda, ah, eu amo Red Hot Chili Peppers. Ich liebe Red Hot Chili Peppers. Falei meio brasileirado, né?